Pra quem pede paz Pagoar quem te fez Tão bem, pense Tento esquecer, mas não é fácil Deus, o que faço? Quem te ensinou Esquecer o passado Deixar de lado e fazer que nadar Foi bom pra ser lembrado Me enganou E sem dar explicação Deixando aos pedaços meu coração Quem te ensinou Se é tarde demais Pra você voltar atrás Me diz Como faz pra esquecer Me ensina a te esquecer Não sou feliz Porque não quis Tento esquecer, mas não é fácil Deus, o que faço? Deus, o que faço? Quem te ensinou Esquecer o passado Deixar de lado e fazer que nadar Foi bom pra ser lembrado Foi bom pra ser lembrado Me enganou E sem dar explicação Deixando aos pedaços meu coração Quem te ensinou Vem dizer pra mim Não me fez feliz Melhor dizer adeus Quem te ensinou Quem te ensinou Quem é meu amor Quem te ensinou Quem te ensinou Quem te ensinou Amor Quem te ensinou Quem te ensinou Amém